Bom, bom, bota Vita número é pra carregar Oiva do cuam pra matar É o filho do King, papá é o próprio Bota fogo aí Yo la music Jodas daquele toque, deixa se toque Mano desce taquele Jodas daquele toque, deixa se toque Mano desce taquele Toque do Mali, toque do Dubai Toque do Mali, toque do Dubai Bota fogo aí Toque do Mali, toque do Dubai Toque do Mali, toque do Dubai Toque do Mali, toque do Dubai E, e, bota fogo aí A gestora do bique até no bar Que agora só querem tango, cê quer Vim com um novo adoço e um novo toque Tavam bem saco, sou do e vi na toque Vale mostrar que o seu mande faltiu Fui buscar a doce, deixa na toque toque Passa na track, sobe com track, passa na track, minha irmã Aí sobe na track, passa na track, sobe na track, minha irmã Passa na track, sobe na track, sobe na track, minha irmã Vem, 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 vem Vamo mora Aí brincou, brincou, ficou no chão Tenta brincar, sogueira que ficou Bo, 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 bo Bota fogo aí Bota fogo aí Bota fogo aí Juntas daquele toque, deixa se toque Mano desce taquele Juntas daquele toque, deixa se toque Mano desce taquele Táquele toque de Mali, tôque de Dubai Tocque de Mali, tôque de Dubai Bota fogo aí Táquele toque de Mali, tôque de Dubai Tocque de Mali, tôque de Dubai Bota fogo aí Sai com namorado ele buchta Mas ele bebe no Mali, ele gosta A prima me perguntou qual é o toque, e ele respondeu do que do Dubai E que toca esse, que toca a Kelly, é o do que do Mali E que toca esse, que toca a Kelly, é o toque do Dubai O melhor do bairro Viva do Guam Foneta, é o filho do King e papá E o la music, velho e milso, o bloco, o que não vai chegar Jumais daquele toque, deixa se toque, mas não deixa se toque Jumais daquele toque, deixa se toque, mas não deixa se toque Jumais daquele toque, deixa se toque do Mali, toque do Dubai Jumais daquele toque, deixa se toque do Dubai Botafuckwaee